Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje nós vamos fazer uma investigação aí galera Com a polícia civil, vamos tá indo num helicóptero disfarçado Que tá aqui ó, até uma nova favela que surgiu Vamos tá depois tentando invadir ela lá Tudo certinho, mas antes nós vamos fazer uma investigação Sobre como é o terreno, tudo Ali eu vou tá mostrando pra vocês duas novas viaturas que nós vamos usar SW4 do Garra e a Trailblazer da Civil Nós vamos usar ela nessa investigação, beleza? Então agora nós vamos pegar o nosso helicóptero e vamos partir A favela ela tá ficando localizado nessa área aqui ó É uma área de bastante barranco Então a gente vai ter que investigar bem Antes de estar indo até o local Voar bem ali, vamos com o helicóptero disfarçado Pra eles não já identificarem de cara que a equipe de polícia civil Pode ver que esse helicóptero tem uma câmera ali na frente Deixa eu mudar aqui a câmera Ó, tem uma câmera aqui, não dá pra ver muito bem lá ó É por onde nós vamos fazer toda a investigação também Já estamos com os policiais aqui Tem uma outra aeronave passando ali ó E bom, vamos decolar E vamos fazer nossa investigação Vamos saindo aqui desse DP Eu nem sei se ainda tá como DP da polícia civil Porque faz tempo que eu não entro Não, ali o jogo trocou automaticamente Depois nós vamos arrumar Bom, nós vamos partir em regresso Vamos marcar aqui no GPS A localização mais ou menos Pra gente ter um rumo E vamos lá Então esse vídeo aqui vai demorar No jogo aqui uns Umas duas semanas aí Só de investigação Porque tem que ser tudo feito na Maciota pros caras já não desconfiar, né Vamos nessa que vai dar tudo certo Deixa eu Deixa eu Colocar aqui pra ser pouco Nós Não estamos Disponíveis Ela jogou aqui que tinha um Indivíduo Armado Vou vir aqui por trás E tal Nós queríamos mesmo Era até alugado um Uma aeronave da Da reportagem Entendeu? Que os caras não iam Se ligar muito nisso Ó, já tivemos Que temos um helicóptero Sobre a área Ó Nós vamos passar longe Primeiro Depois nós vamos passar mais próximos Dá pra ver que a favela é bem grande E ela toma posse de um lugar aqui Urbano É De casas Mansões aí Essas coisas Nossa meta aí vai ser Ó, daqui nós já conseguimos Ver alguns pontos que dá pra equipe adentrar O policial tá ali olhando Observando, ó Dá pra ver que tem alguns pontos Que dá pra gente entrar Queria tá agradecendo ao Bruno Por ter Me passado essa favela Ó, ruinha de terra Tal Favela realmente Enorme Uma maciota Ó, pode ver que nós estamos voando de boa Os caras não estão nem Se ligando A farda também queria agradecer ao mano Bazinga aí Por ter me Cedido ela É do Jefferson Ela Pelo que eu não me engano É isso mesmo Bastante beco Galera, ó O que eu tô pensando em fazer Deixar uma equipe ali na saída Nós vamos Pela aquela subidinha ali Ficar alerta aqui Ver se a gente consegue visualizar Algum olheiro Coisas desse tipo Acho que era um cara ali em cima do barraco Mas não é Ó Vou ter entrada aqui, ó Acho que nós vamos entrar por aqui, hein Vamos ver Dizem que pegar essa rua Ah, beleza Tem umas motos paradas ali, ó Deixa eu voar naquela área É uma área complicada, galera Opa Mais motos paradas aqui Caramba Caramba Tem carro Motos Tudo parado ali E nós aqui Como que não quer nada Parece que tá obstruída a via aqui na frente, ó É, ó Tem bastante entulho Essas coisas aqui, ó Esse cara quebrou parte da mansão ali, ó Bom, galera Nós não vamos ficar vacilando muito Vamos retornar ao DP E... Nossa, meu jogo tá bastante travando bem E... Depois nós vamos... É... Retornar aqui em mais um voo Vamos agora ver a noite Como que é o funcionamento Deixa eu marcar a DP aqui Que nós estávamos Fica aqui Então a gente vai... Vai ver depois o que... Nós vamos fazer a noite Nessa área Nós vamos passar pra ver, né O movimento Como tá o funcionamento do... Da favela na parte da noite Então daqui uns dois dias Nós vamos voltar aqui E ver o... Que que deu Beleza? Então é isso aí Vamos lá Bom, galera Já é noite É... Já se passou dois dias Daquela... Daquela passada Que a gente deu lá por cima É... A gente não pode ficar Continuamente Tipo assim Todo dia Sobrevoando a área Porque... Senão nós vamos acabar Dando na cara, né Que nós estamos Investigando eles Então agora nós vamos Fazer um voo rápido Porque provavelmente Nós não vamos conseguir ver nada Lembrando Nós não podemos bater Cinebrim Não podemos bater nada disso Porque senão vai chamar Muita atenção dos... Dos meliantes Então nós vamos só fazer Um voo rápido Pelaquele setor novamente E depois nós vamos fazer Uma investigação Com a viatura descaracterizada Nós não vamos entrar lá Nós vamos passar Pelaquela ruinha de trás Tal Vamos fazer esses esqueminhas Beleza? Então nós vamos novamente Levantar a voo E na próxima Nós vamos com a viatura Descaracterizada E aí se a gente tiver Certeza de alguma coisa Que com certeza Já nós já vamos ter Nós estamos De olho naquelas duas motos Que possivelmente Eram roubadas E também estamos de olho Naquele barraco E um barraco ali Onde Onde estava as coisas Tudo caindo Então provavelmente Nós vamos ter que fazer Uma incursão na favela Beleza? Então vamos fazer esse voo E aí depois Daqui uns dois dias Novamente Nós vamos voltar E Está verificando Aquele local É Com a viatura Descaracterizada Dois, três dias Nós vamos estar voltando Dois, 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 dois Bom, já estamos chegando aqui, galera, ó, podem ver que o local de difícil mesmo visualização, ó, as luzes ali, ó, aqui na frente é os barros, opa, tem carro saindo dali, local de difícil visualização, ó, as motos tá ali parada ainda, cara, já se passou dois dias, sempre tá essas motos aí, o barraco, galera, vou mostrar mais ou menos pra vocês qual que é que nós vamos tentar invadir, essa mota aí, ó, tinha um carro que ficava aqui também, provavelmente ele não tá aqui agora, ó, tem um cara ali, ó, não sei se vocês conseguiram ver, mas tinha gente ali, viatura passando, e vamos deixar em off aí, oiê, caramba, tiro aqui próximo à favela, opa, o tiro passa perto do helicóptero, hein, galera, Vamos manter a cautela, vamos manter a calma, parece que os tiros saíram da favela, vem em direção ao helicóptero, e... já pararam já, devem ter confundido nosso helicóptero com o helicóptero do... da polícia, passar aqui pro barraco, fica aqui, galera, mas eu não vou conseguir mostrar porque tá muito escuro ali, opa, o carro tá ali, ó, ah, a outra moto também, bom, galera, o que nós vamos fazer, vamos voltar pra DP, que é a noite, ó, vocês podem ver que nós não conseguimos ver nada mesmo, Vamos voltar pra DP, opa, tem um barzinho ali, tem uns caras sentados, vamos voltar pra DP, e vamos... voltar agora com a viatura descaracterizada, beleza? Então vamos nessa, galera! Bom, pessoal, é... eu e minha equipe já tamo aqui, já tamo todo mundo preparado e fortemente armado, como vocês podem ver, não, não é só essa, nós tamo de fuzil também, beleza? É... nós já estamos bem preparados, já sabemos mais ou menos o que vamos fazer, e agora nós vamos embarcar na viatura, caramba, esqueci a chave lá dentro, peraí, galera, eu vou pegar lá Então, beleza, é... eu tava tentando abrir a viatura errada, pô, a minha tava ali dentro, ali, ó, e eu tava com a chave da outra É... agora eu peguei a certa, então nós vamos... tá indo lá, acontece, né, galera, é tudo igual as viaturas aí E... agora nós vamos nos deslocar lá, nós vamos pegar essa ruim, galera, não, vamos pegar essa, vamos passar por aqui, ó, que nós já vem ganhando eles É, vamos fazer assim, ó, eu quero aqui Isso, que nós vamos vir aqui, ó, vamos subir, chegando aqui a gente quebra pra direita e dá a volta aqui, ó, que aí nós já ganha a frente Dá a volta aqui, passa por cima, aqui não tem nada, aí nós vamos ter que dar essa volta toda E nós vamos tentar entrar por aqui Se eu ver que não dá, nós nem vamos tentar Mas eu acho que aqui é aquela área que tá obstruída, entendeu? Então, provavelmente não vai dar, chega lá eu vou ver, se for terra eu já nem tento E aí depois nós tentamos descer por aqui, que aí nós já vamos ter uma visão melhor, beleza? Então, vamos lá, colocar nosso plano em prática Eu desativei o LSPD Que é o modzinho de ocorrência, porque era ele que tava comendo o meu FPS Então, eu desativei ele Vamos lá, ó Entrei o blazer do Turugo Vamos lá, de boa O vídeo vai ficar um pouco longo, mas Não tem problema, né? Investigação é assim, tem que ser com calma Pra gente tentar dar o tiro certeiro nos... nos mala Trio blazer muito louco, ó Bom, aqui dá pra nós passar Ota Dá não, né? Vamos ver Dá pra ir? Dá Bom, galera Da cidade Estava traficando nessa área Tava tentando dominar essa favela E parece que ele conseguiu, que vocês viram lá Que houve disparos Da favela contra a viatura da PM Que tava passando Em uma possível perseguição Então Nós vamos encostar lá E vamos ver se Dessa vez nós vamos dar o bote certeiro nos... Nos indivíduos Mas não recebemos nenhum relato de... De armamento Recebemos relato apenas de... Tráfico de droga no local Vamos, tio Esse cara nem imagina Que é a viatura Ó, elas tem os LED também, ó LED todinho Funcionando Mas nós Não vamos Deixá-los acionados Senão nós vamos chamar atenção Aproveitar que isso é uma fruta verde Virar aqui, ó De boa aí, Steve Bom, já tô vendo a favela lá na frente E aí depois, galera Com a SW4 nós vamos vir dar o bote certeiro à noite Caramba, véi Não prestei atenção no semáforo ali Então, galera Agora nós vamos fazer aquele esquema, hein Vamos subir aqui de boas Cara, não vai desconfiar que é a viatura nunca, né LED rover Top, hein Dá pra nós fazer uma investigação com ela Ó, toda fosca, cara Eita, pego Tiozão aí vai atrasar a nossa investigação Não posso nem dar um toque no horn Porque a gente não sabe Se tem traficante por essa área aqui também Quanto mais discreto nós Chegar lá Melhor é Deixa eu ver então aqui Deixa eu estacionar a viatura aqui Pra não parar o Trânsito Vamos ver Então Nós vamos subir nessa É, vamos subir aqui Que aí a gente vai entrar aqui Tá verde Vou passar O caminhão já tá moscando ali Olha aí, galera Que louco, hein Porque tipo assim, galera Eu gosto de polícia civil Mas só que pra fazer vídeo Tem que ser um negócio Tipo, porque patrulhando é foda, velho Vídeo da polícia civil patrulhando é complicado É melhor a gente Vou lá Demorar um pouquinho Vai ser um negócio mais Bem feito, né Caramba, velho Aqui, né Vai cair dentro dela Voltar aqui Oh, oh, oh Vamos subir aqui, ó Nossa Aqui já começa ela Velho, eu acho que Aqui nós vamos cair dentro dela, hein É a rua de terra, pessoal Então é ali embaixo Que tem aquela entrada Olha aí O carro bate daqui Vamos ficar marcando muito, não 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 vamos cair nessa rua de terra aí, não, galera Vamos subir aqui Vou dar meia volta aqui Muito carro estranho, cara Essa Land Rover Tá seguindo nossa viatura Então, galera, ó Aqui foi o que eu falei pra vocês Talvez podia ser de terra Essa daqui Vamos passar rápido Pra eles não Não ganhar nós, né Então vamos descer aqui Vamos entrar nessa outra ruim Ó Steve, você viu ali Galera, eu vou dar meia volta aqui Vai, vai, vai Dá uma olhada aqui Turbo, pô Tem uma entradinha aqui, galera, ó Só isso, né Aqui nós não estamos vendo ninguém E tal Vamos fingir que vamos entrar aqui Outro carro estranho, velho Esse carro grande Nós temos que ficar ligeiro Eu ia sair lá em cima, velho Por aqui, dando uma olhada Tinha uma casa aqui Aqui, ó Pessoa ali Vai ter um beco Que vai sair lá em cima Bom, aqui nós não vamos ficar Vacilando muito Vamos passar meio direto Bom, galera Agora a nossa volta aqui Vai ser só a noite No intuito de Levar aquelas motos E levar aquele carro lá Que possivelmente é Pelo que nossa O centro lá de operações Da polícia civil Tá investigando São veículos roubados As duas motos E a As duas motos E o Opa Que merda As duas motos E o carro São veículos roubados Então nós vamos Tornar em regresso Ao DP E lá a gente vai fazer Mais uma elaboração De uns 3, 4, 5 dias aí E vamos Voltar Tentar prender esses Indivíduos Se a gente não conseguir Se a gente não conseguir Prender ninguém Pelo menos os veículos Nós temos que levar Embora Descer eles Do morro E volta Nós vamos dar um jeito Vamos pegar Esses veículos Bom, então eu vou dar um corte Na hora que eu Que tiver tudo pronto A gente já Vamos Retornar É Com a nossa Investigação Vamos lá Olha aí Obrigada 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 Música Bom pessoal, vamos lá, vamos lá Agora nós já vamos a mil Já vamos lá para prender os Os meliantes Agora nós já vamos com a viatura Caracterizada Essa 9 SW4 Que está muito bonita Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue deter esses indivíduos Desligar os lights aqui Pró, Steve, entra aqui mesmo Vamos lá galera Uma viaturinha aí que foi Feita pelo Turugo Ficou perfeito Tudo preto, idêntico a real Vamos lá, vamos encostar lá Os bombeiros ali saindo Beleza, ziga Não, vou no farol alto Bom galera, o ponto de Invasão que nós escolhemos Vai ser aquele Aquele que eu falei para vocês Vamos subir Por lá E Fica bem aqui Nesse cantinho Então nós vamos entrar nessa E descer ali Vamos tentar pegar os indivíduos Cadê, cadê, cadê O escuro Ninguém nunca nem viu Vou pegar aqui Acho que eu vou trocar de caminho Se eu subir aqui Eu vou cair direto nela Deixa eu ver Que ela é aqui Toda essa área Então certo Nós vamos passar E vamos entrar ali pela ponta Ligar o farol Que fica mais fácil Tenta a gente Visualizar o que está acontecendo Ao nosso redor Bom, aqui já é uma parte dela Vamos lá Vamos lá em busca Daqueles carros Vamos lá Nós sabemos que o O chefão Não vai estar aqui mesmo O dono da Da boca Mas pelo menos Aquele veículo Nós vamos ter o prazer De devolver aí Para os Para os donos Bom, galera Consegui aqui Achar a entrada Que nós queríamos E agora Vamos na cautela Tem cachorro latindo Ao fundo Vamos na mãe Olha Barulho de moto Correndo Na mãe Que é Para meus parceiros Por a favela Não ser um negócio De um jogo Mesmo Eles ficam Bugados Ali atrás Minha neve Vamos sozinho Opa Se tomou Tô ouvindo a minha esquerda Opa Derrubamos Derrubamos Vários tiros de AK Vamos avançar Vamos avançar Eles não querem que nós avancemos Dois aqui Sofazinho Dois aqui Que eles não querem o avanço Da troca O pessoal correndo O morador Opa Uma das motos Tá ali Nossa Sai fora Tem cara No tempo Oi Espera, eles da cara Tô ouvindo os passos, hein Tô ouvindo os passos Tô ligado Será que tem cara aqui em cima, velho? Nossa! E daí, parceiro? Os parceiro tão subindo Tô ligado que eu derrubei um daqui Ó Desse, viu? Vamos perder tempo não Vamos subir lá Ó, uma das motos tá aqui Nós vamos levar Vamos ver se é ela mesmo Ela mesmo Os caras já depenaram a motinha do cara toda Já vamos levar Tá armada? Caramba, velho É foda Você não sabe se é a tira ou não A outra moto ali, ó Aí, ladrão Perdeu Nem viu na cheg... Nem viu na chegando, hein A outra é a Akuma Beleza, vocês? Tentar pelo menos fazer a limpa aqui Os parceiros... Eu até prefiro se eles ficam lá em cima Vão ficar, vão ficar Tá minha direita Essa voz Os caras no sofazinho aqui, velho O armamento Recuperar esse armamento Subir de volta O cara tá aqui, ó Bom, galera Aqui eu acho que a gente conseguiu Fazer o que queria Vou aguardar as outras equipes chegarem Pra gente levar esses veículos Todos embora pra DP E devolver os seus danos Opa Caramba Pegou a polícia Cortela Vamos atirando aqui pra espantar eles Vamos atirando aqui pra espantar eles Bom, galera Vamos jogar umas granadas ali Pra afastar qualquer movimentação deles Daqui Com o gás aqui Com o gás aqui eles já vão evitar Descer até a equipe Vou subir aqui Vou subir aqui Vou subir aqui Nossa Vou jogar Espalha bem aí Parece que não tá, galera Tendo gás Mas tá aí Bastante Beleza Beleza, galera Vamos aguardar que as viaturas Cheguem até o nosso local E Nós vamos levar Deixa eu trazer aquela moto pra cá Pegar o gás aqui Colocar ela aqui Colocar ela aqui Beleza Bom, recuperamos alguns armamentos Dos indivíduos que trocaram tiro com a gente Vamos aguardar a chegada De mais algumas unidades E aí nós vamos retornar Bom, pessoal O apoio já chegou aqui As outras unidades que estavam lá Também houve bastante troca de tiro com eles Chegou todo mundo já aqui Todo mundo gêmeos Por incrível que pareça Brincadeira aí Mas chegou geral Então agora nós só vamos Retornar em regresso Essa parte de levar Que eles vão levar pro outro DP Nós estamos Ficando nesse daqui Nós estamos Cadê? Nesse daqui E eles ficam nesse DP Aqui, ó Beleza? Nós vamos até dar uma passada Nesse DP Só passar na frente Pra vocês verem Qual que é o DP deles E eu e minha equipe Vamos retornar em regresso Na Na SW4 Aqui, beleza? Então vamos lá Vamos retornar em regresso Depois da operação Outras viaturas Vamos nessa, galera Retornar em regresso Ao DP Espero que não Esteja mais nenhuma Surpresa aqui na frente É new, ó Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido É... Fizemos um vídeo Bem estilo polícia civil Mesmo Fizemos toda a investigação Houve troca de tiro Foi um vídeo bem legal Diferente Uma dessa parte Assim É... Eu vim do serviço No meio da rodovia Bolando essa ideia De... Gravar esse vídeo Espero que vocês tenham curtido Deu bastante trabalho Pra... Pra fazer Bolar toda esse... Essa história aí Mas... Ficou legal Eu acho Eu acho, né? É... Espero que vocês Deixem um like Estejam compartilhando Aqui é o DP, ó Da outra equipe lá Da polícia civil Espero que vocês estejam Vocês deixem um like aí Sejam compartilhando O máximo possível Pra tá apoiando o canal Beleza, galera? É isso aí Retornar o nosso DP Missão cumprida O dia já até amanheceu Já Vamos lá Lembrando, galera Esses mods do Turu Estão à venda Beleza? Na página dele Tá tudo na descrição Do vídeo Beleza? Só Adicionarem ele aí Que... Vocês podem negociar Aí o valor dos mods E é isso aí, ó Chega ao ADP Já tem algumas viaturas Que estavam empenhadas Também no... Na investigação No local E é isso aí, galera Estacionar a barca Estacionar... Vamos ver se esse daqui abre Bom, galera Então é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Não esquece De deixar aquele like Tá se inscrevendo no canal E é nóis Valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau